Música O deputado Marcelo Ramos apresentou em 2012 diversos projetos de lei para beneficiar a população. Durante o ano, o parlamentar também foi um dos principais fiscais das ações do governo do Estado. Marcelo Ramos é formado em Direito. A sua atuação política é por meio do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ocupa o cargo de presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. Confira agora a retrospectiva 2012 do deputado Marcelo Ramos, do Parlamento Estadual. Música A Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Leã é responsável por acompanhar as políticas de mobilidade urbana adotadas nos municípios do Estado do Amazonas. Durante 2012, foi o deputado Marcelo Ramos quem esteve à frente dos trabalhos da comissão. O parlamentar defendeu, por exemplo, a duplicação da estrada M070 e a construção de ciclovias. Segundo o deputado, os resultados alcançados são satisfatórios. É muito positivo. É uma disciplina, vamos dizer assim, a qual eu tenho alguma relação por ter tido a experiência de ser presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbano, ex-IMTU, hoje SMTU, na época da gestão do ex-prefeito Serafim. E essa experiência acaba me ajudando a acompanhar e tentar interferir nas discussões sobre soluções de transporte e trânsito oferecidas pelo governo do Estado do Amazonas. Interferimos no processo de debate da duplicação da M070, fazendo uma série de proposições, tentando garantir uma ciclovia, tentando garantir algumas intervenções que eram importantes. Nós intervimos e continuamos intervindo no processo de ampliação da Avenida das Torres, nomeada Avenida das Flores, no sentido de que há uma série de equívocos técnicos no projeto de ampliação, em especial no que diz respeito ao corredor exclusivo de ônibus, já que essa ampliação terá um corredor exclusivo de ônibus. Então, já oficializamos à Secretaria de Infraestrutura os equívocos no projeto. Por exemplo, as paradas de ônibus são do lado direito da pista e no nível do chão, em 20 centímetros. Nenhum ônibus em Manaus tem porta do lado direito no nível do chão. Então, isso é algo absolutamente estúpido. Ou tem que elevar o nível das paradas, porque os ônibus que têm porta a 1,10m de altura são os ônibus do Antigo Expresso, aqueles ônibus articulados. Esses têm porta que possa abrir para o embarque do lado direito. Ou os ônibus normais, eles não têm porta do lado das paradas que estão definidas no novo corredor da Avenida das Flores. Então, essas foram intervenções nossas. Temos acompanhado muito a questão das obras do monotrilho, que é uma obra que traz uma preocupação muito grande. 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso nos angustia, porque, para você ter uma ideia, o maior investimento que a cidade de Manaus já teve na área de transporte foram os 53 milhões do Expresso. Hoje, Manaus tem à sua disposição 1 bilhão e 400 milhões para o monotrilho, 200 milhões para o BRT. Já passaram dois anos que esses recursos estão disponíveis e o governo do Estado, por intransistência, por equívoco técnico operacional, por não atender as determinações dos órgãos de controle, não consegue gastar esse dinheiro. Então, nós estamos perdendo a chance de uma solução efetiva e estruturante de mobilidade urbana para a cidade de Manaus. Outra ação de destaque da Comissão de Transporte foi o lançamento do Guia de Ônibus Manaus. A publicação pretende informar ao usuário as rotas dos coletivos da capital. É uma publicação da Comissão de Transporte, em parceria com uma organização não governamental chamada Trânsito Manaus, em que nós vamos publicar um manual com o itinerário de todas as linhas de ônibus de Manaus. Hoje, se você quiser saber em que rua uma linha de ônibus de Manaus passa, você não sabe, você não tem onde procurar. Então, nós vamos fazer uma publicação com essas informações atualizadas. Mas, mais do que isso, nós identificamos pontos principais da cidade. Então, você vai saber todas as linhas de ônibus que passam em todas as unidades de saúde de Manaus. Todas as linhas de ônibus que passam em todas as delegacias de Manaus. Todas as linhas de ônibus que passam na Arena Amazônia, que passam no Teatro Amazonas, que passam no Mercado Municipal. Então, isso é um trabalho muito bacana, que eu estou muito entusiasmado. A comissão também realizou um levantamento para detectar os principais problemas de mobilidade da capital amazonense. A ideia é informar ao novo prefeito de Manaus, Arthur Neto, as principais dificuldades do sistema. Nós vamos fazer uma outra publicação, que aí sim é um balanço de um ciclo que nós fizemos na Comissão de Transportes, que chama Pensando Manaus, Transporte e Trânsito. E nós vamos fechar o meu bienio à frente da comissão, apresentando para a sociedade, para o povo da cidade de Manaus, entregando para o novo prefeito da cidade de Manaus uma série de propostas relacionadas a transporte e trânsito, fruto de um estudo e de um diálogo que nós tivemos na academia. Nós fizemos debates em praticamente todas as universidades da cidade de Manaus, ouvindo técnicos, ouvindo experiências da academia e dividindo isso com a nossa experiência do dia a dia, tanto à época quando fui presidente do IMTU, como agora também numa função política no Legislativo. Então, eu estou muito animado e muito feliz com o que a gente conseguiu fazer à frente da comissão. Outro destaque na atuação de Marcelo Ramos foi uma parceria firmada com o deputado Marcos Rota. Os deputados garantiram uma cesta básica mais barata para o consumidor amazonense. O parlamentar lutou pela eficácia da Lei nº 2.826, de 2003, que concede benefícios fiscais a produtos básicos para a população. A Lei nº 2.826, que é a política de estímulo fiscal do governo do estado do Amazonas, de 2003, ela estabeleceu uma série de renúncia fiscal entre essas renúncias, renúncia para os produtos da cesta básica. Óleo de soja, arroz, feijão, gás de cozinha, que foi incluído depois. E essa mesma lei, através da resolução regulamentadora, que é a resolução 011 da Cefaz, ela determinou que os supermercados são obrigados a fixar o preço com o desconto e sem o desconto. Quanto seria o preço do arroz e do feijão se não houvesse renúncia fiscal? E quanto é o preço cobrado com o desconto decorrente da renúncia fiscal? Porque renúncia fiscal não existe para aumentar o lucro do dono do supermercado. Renúncia fiscal existe para que os produtos da cesta básica cheguem mais baratos ao consumidor. Essa legislação nunca foi cumprida. Esse ano, eu estudando, tive acesso a essa resolução e provoquei a Comissão de Defesa do Consumidor, também presidida pelo deputado Marcos Rota, no sentido de que nós chamássemos a Cefaz e as redes de supermercados para garantir o cumprimento da lei. Acabamos chegando a um acordo, mudamos um pouco a resolução e agora todos os supermercados terão um prazo de 30 dias a contar do dia 12 de novembro para adequar-se ao que determina a nova resolução, que é a fixação de placas no setor. Então, no setor de arroz, vai ter lá esse produto tem redução de 16% de CMS. No setor de feijão, esse produto tem redução de 16% de CMS. E o que eu penso que é um avanço maior nessa história é que, a partir dessa nova resolução, os supermercados serão obrigados a manter planilha de preços, de composição de preços desses produtos da cesta básica à disposição para a fiscalização da Cefaz e dos órgãos de defesa do consumidor. Isso é um avanço, um avanço importante, fruto do diálogo provocado por mim, mas também conduzido pelo deputado Marcos Rota e que teve o bom senso das redes de supermercados e da Cefaz. Quando você vota num candidato a prefeito, escolhe também um vice. Eu sou Marcelo Ramos, deputado estadual, vice do Serafim. Marcelo Ramos também foi candidato a vice-prefeito nas eleições municipais de 2012. Junto com o Serafim Corrêa, também do PSB, conquistou 11,64% dos votos em Manaus. Apesar de não ter sido eleito, o deputado avalia a participação no pleito como positiva. Eleitoralmente, não tem como não reconhecer que nós perdemos, né? Tivemos 10% dos votos, ficamos em quarto nessa eleição, mas do ponto de vista político, eu não tenho dúvida de que saio desse processo maior do que entrei. conheço mais a minha cidade, refleti muito sobre os problemas da cidade, elaborei, ajudei a elaborar programas para cada um dos itens que envolvem a vida do cidadão manauara. Então, estudei a questão da saúde, estudei a questão da educação, da mobilidade urbana, trânsito e transporte, meio ambiente, e acho que saímos dali com uma série de propostas que vão ajudar os destinos e o futuro da cidade de Manaus. Do ponto de vista político e pessoal, eu nunca tinha disputado uma eleição majoritária, então foi uma experiência para mim também, e eu saio desse processo renovado, entusiasmado e cheio de energia para novos desafios. Eu acho que, eu costumo brincar, que foi um treino e 2016 vai chegar a hora de eu entrar em campo. Além de presidir a comissão de transportes, o deputado também se preocupou com outros assuntos. A atenção às cooperativas, o cuidado com os resíduos sólidos e a luta por mais recursos para a Universidade do Estado do Amazonas foram alvo de projetos de lei do parlamentar. Porém, Marcelo Ramos lamenta que nem todos os projetos tenham sido votados em 2012. Me angustia a tramitação dos meus projetos aqui na casa, infelizmente. Eu, no primeiro ano de mandato, fui o deputado que mais apresentou projetos de lei. Eu apresentei 52 projetos de lei, o segundo, acho que apresentou 20 e alguma coisa. E não são projetos de lei de datas comemorativas, de concessão de títulos, mas projetos que verdadeiramente influenciam a vida da população. Eu destacaria aqui três projetos. Um já publicado e sancionado e dois que estão prontos para votação e, infelizmente, estão há mais de seis meses prontos para votação e não entram na pauta. Então, eu destacaria, já publicado, a minha lei que obriga a informação de que, antes de qualquer atividade física, você deve procurar um profissional de educação física. Isso é algo importante. E nós estamos agora partindo para a segunda etapa, que é um trabalho, junto com o CREF, de identificação dos pontos onde há prática de atividade física para fixar esses cartazes. Nós precisamos valorizar esse profissional. A atividade física pode servir para o bem ou para o mal. Se ela for mal orientada ou se ela não for orientada ou se ela for orientada porque não está habilitada para tal, ela pode acabar fazendo um grande mal. E destacaria os outros dois projetos, para mim, bem mais relevantes. O projeto de lei que inclui as cooperativas como beneficiária do fundo da micro e pequena empresa. Nós temos um fundo, que é o fundo da micro e pequena empresa. E eu entendo que esse fundo também tem que beneficiar as cooperativas. Então, estou propondo a ampliação do que hoje é fundo da micro e pequena empresa para fundo da micro e pequena empresa e cooperativas. Isso é um avanço importante. E o outro também, para mim, muito significativo, que é o projeto de lei que inclui, entre as possibilidades de aplicação do FTI, que é o Fundo de Desenvolvimento do Interior, as ações relacionadas à política nacional de resíduos sólidos. Os municípios estão obrigados, até 2014, a transformar seus lixões em aterros sanitários. Com recursos próprios é impossível. Os municípios não têm recursos próprios nem para fazer e muito menos para manter. Então, eu penso que, incluindo a possibilidade de aplicação de recursos do FTI nessas ações, nós vamos garantir a fonte de financiamento para que os municípios desenvolvam essa ação, que é importante do ponto de vista ambiental, é importante do ponto de vista de saúde pública e, acima de tudo, é uma obrigação, já que os municípios que não estiverem adequados na lei em 2014 ficarão inadimplentes com o governo federal e não poderão receber nenhum repasse voluntário. E, por fim, um outro projeto que, infelizmente, também está parado aqui e do qual dou destaque e deveria intensificar as minhas ações no próximo ano relacionado a ele, que é o projeto que visa revogar o artigo 6º da Lei 3022. O artigo 6º da Lei 3022 é um dispositivo que autoriza a aplicação de superávit do fundo da OEA em outras ações, ou seja, o governo arrecada em nome da OEA e, toda vez que o fundo ultrapassar em arrecadação o orçamento inicialmente previsto para a OEA, esse superávit o governo pode usar em outras ações do governo. Eu sou radicalmente contra isso. Eu penso que tudo que for arrecadado em nome da OEA tem que ser aplicado na OEA. Esse é o dinheiro que está faltando para equipar melhor as bibliotecas, para equipar melhor os laboratórios, para garantir a ampliação de cursos de bacharelado no interior do Estado. Então, eu vou intensificar bastante isso porque acho que é um benefício para uma instituição que talvez seja mais importante da história do Amazonas. O futuro do Amazonas não está em terceiro ciclo. não está em Zona Franca Verde. O futuro do Amazonas está no fortalecimento e na consolidação da Universidade do Estado do Amazonas, que ousou formar expertise não só na capital Manaus, mas também nos municípios do interior do Estado. E isso é fundamental. Portanto, eu não vou sossegar enquanto não estancar essa sangria de recursos da OEA. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, 140 milhões de reais da OEA foram utilizadas em outras ações do governo. Isso não é justo e eu espero que mudando a legislação a gente consiga estancar essa sangria. Apesar das diversas atividades, Marcelo Ramos acredita que o papel mais importante dele no Parlamento é o de fiscalizar as ações do Executivo. Segundo o deputado, é por meio do equilíbrio entre os poderes que se pode construir uma verdadeira democracia. Na verdade, existe algo que para mim é permanente e é da essência do Parlamento. Tudo que eu faço aqui é importante, os projetos de lei são importantes, a minha participação na comissão é importante, mas o Parlamento, ele é acima de tudo, desde a sua concepção, desde lá do espírito das leis de Montesquieu, que falou daquele princípio dos checks and balances, dos freios e contrapesos, do Parlamento como instrumento de freio da tendência sempre autoritária do Executivo. Então, tudo é importante. Agora, mais importante do que tudo é o Parlamento e o mandato não perder a sua consciência do dever de fiscalizar as ações do Executivo. Então, paralelo a todas essas ações, do ponto de vista de iniciativa legislativa, do ponto de vista de elaboração de projetos, está sempre presente no meu mandato o dever de fiscalizar as ações do poder público. E isso eu não abro mão, porque eu acho que é da essência do Parlamento. Então, a fiscalização dessa obra do monotrilho, que é uma insanidade, uma irresponsabilidade com o futuro do Estado do Amazonas, a ação de fiscalização do Proama, que gastou 360 milhões de reais e até hoje não conseguiu fazer pingar uma gota de água na casa de ninguém, as ações relacionadas à compra de pão para merenda escolar, em que houve uma clara manipulação do processo licitatório para uma empresa que não faz pão ganhar toda a licitação e, como ela não faz pão, ela tem que comprar das cooperativas. Até hoje, ela não acertou o preço com as cooperativas e nenhuma escola de Manaus tem pão. Do Estado do Amazonas tem pão. Então, um outro trabalho que eu tenho intensificado, eu tenho recebido muitas denúncias em relação à distribuição de casas da Suab, a gente tem procurado fazer uma triagem, já recebi a lista dos beneficiários para que a gente possa ter clareza de quem recebeu. As casas têm critérios, são para funcionários públicos ou são para pessoas dentro de uma faixa de renda. Então, é importante que a gente esteja sempre atento e buscando cumprir esse papel de fiscalização. Então, o que eu destacaria, fora esse trabalho ordinário, é a ação permanente do meu mandato, do meu gabinete, do meu empenho pessoal, no sentido de fiscalizar as ações do Poder Executivo e garantir que os recursos do Estado do Amazonas sejam bem implantados. O deputado também se mostra atento às questões federais. As possíveis mudanças na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre os estados podem prejudicar o Amazonas. Apesar da União sinalizar uma mudança que mantém os benefícios da Zona Franca, o deputado pede mais atenção do Parlamento. Discutimos o orçamento num momento de turbulência na economia do Estado com a proposta de mudança das regras de ICMS. Modificado o critério de ICMS para 4% na origem em todas as operações interestaduais, como pretende o governo federal, a nossa receita de ICMS prevista no orçamento para 2013 de 7 bilhões de reais cairá para 1 bilhão 750 milhões de reais. Isso significa a bancarrota do Estado e da grande maioria dos municípios, se não de todos, inclusive de Manaus. Portanto, é importante que o Parlamento esteja atento e interferindo nessas questões. Não é o meu discurso aqui que vai mudar a vontade do governo federal. Mas é importante que o governo federal saiba que os amazonenses estão unidos em defesa de um modelo de desenvolvimento que é o polo industrial de Manaus, tão fundamental hoje para a economia da nossa cidade e para a vida de cada cidadão, de cada cidadão. Para 2013, Marcelo Ramos pretende intensificar as ações no Parlamento e vai fiscalizar a atuação do novo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Eu sou sempre muito a despeito das dificuldades e eu sou um entusiasta, apaixonado pelo que faço e cada ano que se renova eu reanimo e recomeço cheio de esperanças. A gente deve, nesse ano que está entrando, intensificar muito essas questões relacionadas à UEA e também questões relacionadas a um debate mais profundo sobre essa questão da Zona Franca de Manaus. Então, se eu pudesse destacar duas coisas que tomarão o que é principal do meu mandato ano que vem, com certeza será a Universidade do Estado do Amazonas e essa defesa do Polo Industrial de Manaus. Fora isso, eu espero com a minha atuação parlamentar também, já que apoiei o prefeito eleito no segundo turno, eu espero com a minha atuação parlamentar também ajudar para que o prefeito eleito, aqui eu desejo boa sorte, Arthur Neto, ele possa corresponder a tanta expectativa e a uma demonstração tão forte, tão firme de confiança que o povo de Manaus deu a ele, dedicando a ele mais de 60% dos votos no segundo turno. Então, ele precisa retribuir essa esperança, esse voto de confiança com muito trabalho, com muita transparência, com muita eficiência administrativa e eu espero no exercício do meu mandato contribuir, porque quando o prefeito vai bem, as pessoas passam bem, quando o prefeito vai mal, as pessoas passam mal. Eu, como gosto da minha cidade, como gosto do meu Estado, como gosto do meu povo, eu sempre torço para que as coisas deem certo. E nesse caso específico, quero aqui ser uma voz para contribuir com a boa gestão do próximo prefeito da cidade de Manaus. E essa foi a retrospectiva 2012 do deputado Marcelo Ramos. Amanhã, você confere o que foi destaque na atuação parlamentar do deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento. Até lá! Música Transcrição e Legendas